Ele está na lei de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rola ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós. Pode aplaudir para o Vandir. É o Deus livre no nosso meio. Vai se sentando e cantando mais uma vez. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Já era uma coisa esperada. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. O primogênito era consagrado ao Senhor. O que os pais faziam era ratificar aquela consagração. Porque a consagração não vem da gente. Mas a consagração vem de Deus. Muitas vezes nós pensamos que somos nós que nos consagramos. Não. Porque o único santo é Deus. Então quem consagra é Deus. A iniciativa é dele. Vem de Deus para nós. O que nós fazemos é responder a esta consagração. E acolher a iniciativa de Deus. Então nós nos entregamos. É importante. É determinante. A nossa acolhida e a nossa entrega. Porque se não a escolha de Deus, a consagração de Deus acaba sem efeito. Mas sem efeito não porque não sejamos consagrados. E aí está o pior. Somos consagrados, mas não acolhemos. No Antigo Testamento os primogênitos eram consagrados a Deus. Mas no Novo Testamento não. Não é somente o primogênito. Todos nós, porque Deus não faz a excepção de pessoas, todos nós igualmente somos consagrados. O que acontece conosco no nosso batismo é justamente isso. Deus toma a iniciativa de nos consagrar. Somos do Senhor. É interessante que o batizado já começa com um gesto que é o assinalar. E preste atenção a palavra assinalar. Assinalar quer dizer marcar com o sinal. É assinalar aquele que vai ser batizado com o sinal da cruz. e esse assinalar é como a gente assinala os animais com a marca do dono. Porque o que o batismo faz em nós é justamente uma marca. Nós somos marcados com a marca do nosso dono que é Jesus. Ele é o Senhor. Nós somos dele. E pelo batismo nós somos marcados e a doutrina da igreja nos ensina que é uma marca indelével quer dizer indestrutível o duro é que mesmo no inferno os batizados porque consagrados ao Senhor estarão com esta marca. Estarão ostentando isso vai ser motivo de grande tristeza de grande pesar de grande dor para eles porque eles estarão com a marca de pertença ao Senhor e estarão irremediavelmente separados do Senhor por própria culpa porque não assumiram e porque não viveram a própria consagração mas vamos pelo positivo que beleza todos nós já desde o momento do nosso batismo fomos consagrados ao Senhor sem exceção não somente os primogênitos mas todos na verdade cada um de nós é primogênito para o Senhor em Jesus Cristo nós somos primogênitos porque também é outra coisa bonita o batismo nos configura com Cristo a expressão da doutrina da igreja é esta o batismo nos configura isso é nos faz um com Cristo nos une com Cristo como acontece com o enxerto o enxerto colocado ali pegando o enxerto já não há mais diferença entre a antiga árvore e o galho que foi enxertado tudo se torna uma árvore só e vai produzir frutos da mesma forma pelo batismo nós somos configurados a Cristo e nos tornamos um com Ele portanto para o Pai todos nós somos primogênitos diga comigo eu sou primogênito de Deus claro você mulher vai dizer eu sou primogênita eu sou primogênito de Deus eu sou consagrado do Senhor o Senhor me amou e me escolheu e por amor me consagrou eu sou consagrado ao Senhor eu trago em mim desde o meu batismo a marca de pertença eu pertenço ao Senhor Jesus eu trago em mim a marca do meu dono o meu dono é Jesus eu sou consagrado e trago em mim a marca da consagração gente isso é verdade isso é real e hoje é um dia para nós reassumirmos a palavra de Deus proclamada no Evangelho ela se realiza aquilo que Jesus disse quando chegou lá em Cafarnaum e foi a sinagoga e recebeu o livro e o livro era o trecho do profeta Isaías capítulo 60 onde Isaías profetizava e Jesus leu o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou pela unção e ele me enviou e vem todo aquele trecho e no fim Jesus disse essa palavra de Deus se realiza hoje para a voz que ouvis e gente é sempre assim a palavra de Deus proclamada na liturgia ela se realiza eu posso dizer como Jesus disse essa palavra de Deus que foi proclamada aqui e agora ela se realiza para a voz que a ouvis não apenas o Senhor está dizendo teoricamente para nós aprendermos com a nossa cabeça que nós somos consagrados não somente isso ele está reavivando a nossa consagração ele está renovando a nossa consagração ele está pondo luz na nossa consagração ele está despertando e fazendo com que floresça a consagração cuja marca já trazemos em nós a marca do nosso dono está em nós eu repito ela é indelével sejamos onde estivermos nós levamos esta marca também quando estamos no pecado também quando pecamos quando estamos no ato do pecado quando estamos usando o nosso corpo para pecar a marca do dono está em nós esta marca estará conosco na eternidade esta marca estará conosco quando nós ressuscitarmos na vinda do Senhor e esta marca estará naqueles não estará em nós porque nós faremos de tudo nós lutaremos até o fim para não ir para o inferno eu não quero eu não quero que você vá nenhum de nós pode ir para o inferno mas quem for eu não quero que não seja nenhum de nós nenhum daqueles que agora estão vendo ou ouvindo não quero e peço ao Senhor que ninguém de nós ninguém 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 de nós vá para o inferno mas algum outro que for coitado dele também no inferno estará com esta marca eu repito isso terá uma será uma dor imensa estar eternamente afastado do dono trazendo a marca dele em si mas que beleza por toda a eternidade nós teremos em nós a marca da nossa consagração a marca de pertença sou do Senhor claro essa marca custou muito para nós foi fácil foi só ser batizado para Jesus custou aquilo que esta cruz está ostentando muita gente estranha e até se choca quando vê essa cruz aqui no palco esse palco que se transforma diariamente em presbitério em altar se choca com esse crucifixo mas eu tenho repetido e repito mais uma vez ele é real ele corresponde é o tipo de crucifixo que mais corresponde com a realidade porque ele é retirado do Santo Sudário do Santo Sudário ficaram as marcas das chagas de Jesus não somente as chagas das mãos e dos pés e do lado mas todas as chagas de Jesus aquele sangue marcou o Santo Sudário como se marca uma chapa fotográfica os que estudam o Santo Sudário mostram isso mesmo ficou marcado como se marca uma chapa fotográfica só que no negativo e o que se fez então se tirou o positivo desse negativo que está no Santo Sudário e deu como consequência gente este crucifixo Jesus tinha pelo menos todas estas chagas porque estas que estão ostentadas aqui neste crucifixo encontram-se essas marcas no Sudário de Jesus eu até digo pelo menos estas chagas todas ele as teve porque estas chagas marcaram o Sudário de Jesus custou muito esta marca veja a marca em Jesus esse foi o preço da marca que está em nós veja nós temos que ser coerentes você podia até dizer orgulhosamente tolamente desculpe imbecilmente fazendo um papel de imbecil a gente faz o papel de imbecil quando faz isso bom eu não quis esta marca eu não procurei Deus me escolheu porque ele quis ele me consagrou coisa dele e assim como meu pai minha mãe me pôs no mundo problema deles problema deles coisíssima nenhuma e muito menos problema de Deus imbecil que a gente é nós fomos escolhidos e escolhidos por uma coisa excelente e escolhidos e esta escolha custou um preço fomos marcados e esta marca custou um alto preço nós adquirimos gente o que não era devido a nós não apenas algo nessa terra porque já o existir já era um prêmio já o viver um tempo já era prêmio mas além de viver nós temos um destino eterno temos uma vida eterna para viver nós nem imaginamos o que vai ser a beleza desta vida eterna porque assim como a criança que está no ventre da mãe tem vida ela está vivendo lá mas ela não imagina o que é a vida dela aqui fora que é muito mais nem se compara com o que ela vive no ventre da mãe igualmente o que nós estamos vivendo agora nessa vida é semelhante ao que a criança vive no ventre da mãe nós não imaginamos o que será a vida eterna pelo negativo a gente sabe que lá não haverá nem morte nem dor nem choro nada desgraça nenhuma doença nenhuma pelo contrário tudo aquilo que o nosso coração aspira nós teremos nós estaremos com Deus nós estaremos com os anjos nós estaremos com todos os eleitos com todos os santos é uma beleza que Deus preparou para aqueles que Ele escolheu é uma maravilha o que Deus escolheu para os seus eleitos quando dizemos eleitos gente nós não estamos falando de pessoas importantes não eleito quer dizer escolhido foi escolhido porque foi escolhido você vai a um jardim o jardim está cheio de flores e flores bonitas todas elas são bonitas só que você vai e escolhe algumas o que as escolhidas tem mais do que as outras talvez nada talvez haja flores mais bonitas mas aquelas foram as escolhidas nós fomos escolhidos nós não imaginamos o que Deus reservou para aqueles que Ele escolheu e nós somos esses escolhidos eu e você não podemos ser imbecis de jogar fora toda essa nossa escolha nós não podemos ser tolos ingênuos de dizer não tenho nada que ver com a marca que está em mim eu quero viver a vida eu quero gozar a vida eu quero ter os prazeres que a vida me dá me desculpe você está fazendo um papel de imbecil não está entendendo nada o pior eu preciso lhe dizer que o inimigo está cegando seus olhos cegando seu coração cegando a sua inteligência para que você não veja você precisa de libertação porque na verdade nem é isso que você 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 mesmo deseja é a sua cegueira que leva você a isso mas que beleza somos escolhidos e desde agora a marca da nossa escolha a reserva para nós no céu já está em nós não é um cartão que você tem não é um convite a apresentar não é uma senha não já está em você eu podia dizer você e a marca de Deus em você são uma coisa só e gente é só corresponder e correspondendo nós estaremos aptos para entrar para a vida eterna além de viver uma vida bem-aventurada já que pela conversão que nós fizemos já pudemos perceber que diferença entre a nossa vida agora e a vida que nós tivemos anteriormente mas você ainda não imagina o que Deus preparou para aqueles que o amam porque a vida que nós temos em Deus gente é um progresso é um crescimento é como uma planta a planta não para igualmente nós não imaginamos o que Deus preparou para aqueles que o amam porque os escolheu prepare-se para essa vida e para essa vida em plenitude eu sei que nós passamos por dificuldades passamos por dores por problemas passamos porque ainda estamos num vale de lágrimas mas que beleza mesmo num vale de lágrimas a vida que Deus colocou em nós as promessas que ele tem para realizar em nós nós não podemos imaginar as maravilhas que ele tem para nós que fomos os escolhidos abra-se e prepare-se para viver todas as maravilhas que Deus tem para você e para isso basta corresponder a primeira leitura de hoje nos dá inclusive a indicação de como corresponder a essa escolha como corresponder a marca que nós trazemos já em nós começa a primeira leitura de hoje dizendo nisto sabemos que conhecemos Jesus se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele mas aquele que guarda a sua palavra nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito e nisto reconhecemos que estamos nele quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho que ele Jesus andou vou repetir quem pretende permanecer nele e nós queremos permanecer nele gente já fomos consagrados já somos do Senhor já temos a marca do dono em nós então agora basta permanecer quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho em que ele Jesus andou eu sei que a tentação e o mundo e os agentes do mundo que estão por aí a mídia a imprensa as músicas as novelas as fotonovelas as revistas a mentalidade corrente os lugares que as pessoas costumam frequentar todas elas nos mostram o contrário e nos empurram para não vivermos os mandamentos de Deus pelo contrário nem dar pelota para esse negócio de mandamento e todos nós acabamos carregando isto porque vivemos num mundo que não faz caso nenhum dos mandamentos de Deus é como se eles não existissem é pior do que se a nossa geração se contrapusesse aos mandamentos não quisesse saber dos mandamentos se opondo aos mandamentos de Deus seria melhor essa oposição ao que acontece hoje a nossa geração vive como se não houvesse mandamentos até muitos de nós dizem bom eu não sei se eu tenho pecado nem sei que pecado eu tenho porque afinal das contas o que que eu fiz de errado que manda desculpe isso indica justamente que a gente não tem noção dos mandamentos e porque não tem noção dos mandamentos não tem noção do pecado eu quero dizer como diz o padre Augusto está insistindo e faz muito bem insistir e eu estou dizendo continue insistindo vai por aí que não estou falando para os que estão fora da igreja porque eles nem estão me ouvindo agora estou falando para aqueles que estão dentro da igreja nós estamos falando para aqueles que participam nós falamos para aqueles que já conhecem Deus já conhecem a palavra já estão na igreja já estão em movimentos já estão em grupos já estão em comunidades é para nós gente se você vai observar bem nós também participamos dessa doença infeliz que a nossa geração carrega é uma doença endêmica onde nós vivemos mas como se os mandamentos de Deus não existissem até os dez mandamentos para nós parece coisa de criança me desculpe mas se o senhor vai se observar bem no fundo no fundo a noção que você tem dos dez mandamentos é uma coisa de criança afinal das contas que tolice que negócio é esse verdade ou não é e gente é a coisa mais séria do mundo a nossa humanidade a nossa geração não seria selvagem como é porque nós temos vivido uma coisa de selvagens se nós vivêssemos simplesmente os dez mandamentos a nossa sociedade está selvagem assim a corrupção graça como epidemia não só nesse país mas no mundo no mundo é uma coisa do mundo justamente porque as pessoas não vivem os mandamentos e não vivem o sétimo não vivem o sétimo a nossa geração é uma geração que rouba que rouba que rouba que rouba desde roubar as pequenas coisas desde ficar com o troco desde defraudar aquele a quem a gente paga até no fato de não pagar as dívidas até no fato de não pagar os impostos até as grandes corrupções os grandes esquemas de corrupção e nos acostumamos com o roubo tanto quanto nos acostumamos em não viver o sexto mandamento e não viver o nono testamento como se e é o que o pessoal diz a sexualidade é para ser vivida para ser vivida livremente e nada desse negócio de esperar o casamento e nada de ter reservas por que que casado eu não posso ter outras experiências por que que casada eu não posso ter outras experiências sexuais pelo contrário a minha sexualidade é para ser vivida nós somos uma geração assim e me desculpe é por isso que existe tantas desgraças além das desgraças mesmo atingindo pessoas atingindo família atingindo crianças com esses pecados que nós cometemos pelo fato de nós rechaçarmos os mandamentos de Deus na hora que você rechaça os mandamentos de Deus você retira muralhas você escancara e retira quebra destrói portas e você fica com brechas terríveis para o inimigo entrar e fazer o que bem entende imagine você acabar com as portas da sua casa não só deixar aberto acabar com as portas da sua casa queimar destruir as portas da sua casa destruir acabar com as janelas da sua casa entra na sua casa o que quiser até bicho entra até animais entram toda espécie de coisas nojentas entram na sua casa porque não existe mais porta gente o que nós fazemos quando pecamos quando vivemos no pecado quando pouco ligamos para os mandamentos de Deus é retirar as portas todas é abrir brecha é até mesmo fazer buracos na parede é dizer para o ladrão entra por onde você quiser entra pela porta entra pela janela se quiser entrar pelo buraco eu já fiz vários buracos nas paredes olha fiz um buraco no meu quarto de casal com os pecados que eu cometo no meu leito conjugal eu já fiz uma porção de buracos no quarto no nosso quarto de casal entra se quiser também se quiser entrar pela porta entra porque nem existe mais porta mas eu fiz também buracos na parede do quarto do meu filho da minha filha no quarto da sala onde todos os filmes passam onde estão todas as revistas estou dizendo para o diabo entra por onde você que é nós estamos aqui a sua disposição gente nós não imaginamos a loucura que nós estamos fazendo eu não estou pintando aqui com cores exageradas não pelo contrário até que as cores são muito suaves para a realidade que está no mundo sobrenatural nós não imaginamos o que o pecado faz nós não imaginamos o que a negação o que o rechaçar dos mandamentos de Deus faz na hora que você retira um mandamento você está retirando uma parede da sua vida da sua casa as paredes existem não é para prender as paredes existem para proteger na sua casa você tem paredes para proteger na sua casa você tem teto para proteger na sua casa você tem portas e janelas e bem fechadas para proteger e talvez você tenha grades na sua casa e grades bem fechadas e grades nas janelas e grade às vezes na porta tem porta mas tem grade também e tem grade lá no portão para proteger agora faça a tolice de tirar primeiro as grades depois as janelas depois as portas e faz buraco nas paredes tira o teto da sua casa para você ver o que vai acontecer gente o rechaçar os mandamentos de Deus é isto nós estamos vivendo num mundo de mentira onde mentira é a coisa mais comum se mente no comércio se mente na política se mente nas conversas se mente na indústria se mente se mente na educação os namorados mentem um para o outro os noivos mentem marido e mulher mentem os pais mentem para os filhos na igreja se mente e se vai mentindo se vai mentindo as propagandas mentem descaradamente vivem nos enganando vivemos numa geração num mundo de mentira e justamente as nossas mentiras vão abrindo 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 brechas escancarando portas e janelas para o mentiroso para o falso para o falsário para ele entrar e fazer todos os estragos na nossa vida muitas vezes nós reclamamos do que acontece conosco mas se o inimigo tem adquirido tanto poder é igualzinho o cachorro que você deixou entrar na sua casa ele vai e deita na sua cama ele vai e faz o que ele gosta de fazer na sua própria cama porque ele se acostumou você deixou o inimigo está deitando e rolando nas nossas vidas porque nós permitimos e gente nós temos que acabar com isto eu nem vou passar pelos outros mandamentos mas qualquer mandamento que nós infringimos não é simplesmente como infringir de uma lei de trânsito a tentação e o mundo nos convenceu que infringir os mandamentos de Deus é igualzinho infringir uma lei de trânsito se você for pego você tem que pagar uma multa e além disso você muitas vezes recorre e tem gente desonesta já no esquema de corrupção que tira a sua multa e você até se ri dos guardas se ri do detrano da sua cidade etc, etc porque você faz barbaridades e nem multa você paga mas de qualquer maneira são leis apenas de trânsito e pensamos que os mandamentos de Deus são iguais a nossa mentalidade infelizmente é igualzinho a lei de trânsito os mandamentos de Deus são como lei de trânsito se eu conseguir infringir sem que vejam tudo bem se eu não for fotografado tudo bem e se for fotografado eu dou um jeito sempre tem um jeitinho brasileiro e você não imagina a loucura que nós estamos fazendo é preciso pôr um ponto final e hoje o Senhor está dizendo a você meu filho e minha filha não é por algo negativo não é por algo positivo você é meu você é minha você me pertence você é consagrado a mim eu escolhi você e escolhi você porque amei você você é um consagrado o que eu preciso é que você corresponda que você aceite a consagração e hoje pela minha palavra eu lhe tenho a indicação de como você vai permanecer nesta escolha e nesta consagração é preciso simplesmente que você viva os mandamentos e os meus mandamentos não são difíceis de viver pelo contrário os meus mandamentos é que trazem paz é que trazem alegria é que trazem concórdia pelo contrário o não cumprimento dos meus mandamentos é que faz da sua casa da sua família a bagunça a desordem que ela está que faz da nossa sociedade a catástrofe em que ela está e eu preciso que os meus filhos compreendam isso e comecem a marchar contra a correnteza e queiram viver os mandamentos e vivam os mandamentos eu preciso eu preciso que os meus filhos vivam assim e até mesmo para vocês cumprir os mandamentos vivam o meu evangelho vivam o meu evangelho abracem acatem o meu evangelho queiram ser como eu fui porque justamente a palavra nos disse isso é o versículo 6 quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho em que ele Jesus andou ele dizendo meus filhos meus amados meus queridos eu preciso que vocês andem nos meus caminhos que vocês sejam aquilo que eu fui eu realizei para que vocês realizem e digo não é difícil muito menos não é impossível a tentação quer convencer você de que é impossível não não é impossível pelo contrário nem difícil é agora custa esforço custa até para você respirar você precisa de esforço mas é preciso que você viva os meus mandamentos que você caminhe pelos caminhos que eu caminhei que você ande pelos caminhos que eu trilhei e a palavra de Deus nos dá a segunda indicação que é amar e ela começa pelo negativo dizendo quem pretende estar na luz mas odeia o seu irmão está nas trevas quem ama seu irmão permanece na luz e nele nada há que o faça tropeçar mas quem odeia seu irmão e veja odiar não é só aquilo que a gente diz assim eu odeio não porque como uma graduação por exemplo da nossa geladeira ou você está na direção do calor e vai um grau dois graus três graus vai a vinte e um graus vinte e cinco graus trinta graus de calor você está no caminho do calor ou você está no caminho do frio e vai descendo dez graus já é frio oito graus é mais frio seis é mais frio quatro graus está acima de zero mas é frio terrível quatro graus dois graus zero graus nem se fala mas menos um menos dois menos dez menos quinze menos trinta menos quarenta como se chega lá no Canadá você pode imaginar o que seja isso isso gente conosco é a mesma coisa ou nós estamos no caminho do amor ou nós estamos no caminho do ódio aí Jesus está usando as oposições porque ou a gente ama ou a gente odeia porque na verdade até a nossa impaciência com alguém eu estava na direção do amor indo para o positivo mas infelizmente na minha irritação eu me volto para o negativo e sou irritado e sou impaciente na hora que eu xingo na hora que eu grito na hora que eu brigo eu deixei o caminho do amor e me virei agora imagine quando a gente costumeiramente está se irritando xingando brigando falando e a nossa vida é isso a nossa vida é assim em casa é com o irmão é com a irmã é com o pai é com a mãe irritado com todo mundo acorda irritado sai irritado volta irritado dorme irritado é bronca e fala e xinga é marido e mulher e vai para o emprego é irritado com o patrão é revolta com o patrão é contra o chefe é contra o encarregado indisposto com o colega e fala mal desse e fala mal daquele e não olha para essa pessoa não olha para aquela não tem como não dizer a pessoa está vivendo no mundo do ódio e é disso que a palavra de Deus está falando infelizmente nós estamos numa geração de ódio talvez infelizmente você fez ao seu redor e o pior é que não fica só para você o inferninho que você cria não é só para você esse inferninho cria inferno ao seu redor você fez um inferninho assim dentro da sua própria casa dentro da sua própria família aliás você carrega esse inferninho com você onde você vai você inferniza porque você vive uma vida de ódio porque você se irrita porque você é impaciente porque você se revolta porque você xinga porque você brilha gente o oposto da nossa escolha o oposto da nossa consagração porque Deus é amor e é muito melhor amar é muito mais gostoso amar é muito mais realizante amar e a tentação mostra o contrário pelo contrário a tentação quer que a gente viva irritado estressado xingando brigando se indispondo e falando aliás o tentador quer que nós vivamos já no inferno agora desculpe treinando e nos preparando para o inferno que vai ser centenas de vezes pior mas que já é vivido desde agora na vida que a gente vive mas não é para viver isso você precisa pôr um ponto final a esse inferno já agora você não pode viver no ódio você é filho do Deus amor você é escolhido dele é consagrado por ele nem na sua própria vida nem na sua casa como jovem como adolescente como pai como mãe você pode fazer um inferno nem no seu emprego nem na igreja nem no grupo em lugar nenhum você não é do inferno você é do céu você é do amor você precisa amar você precisa romper com todo o ódio da sua vida e por que que você precisa romper com todo o ódio da sua vida porque nós vivíamos assim gente por ignorância o inimigo nos enganou e nós achávamos que a vida era isso mesmo e todo mundo vive assim me acostumei talvez você se acostumou desde criancinha a viver no inferno assim você já foi acostumado a ver as desavenças as brigas os xingos os gritos as zangas as impaciências na sua casa talvez você nasceu já num berço assim e pensava que a vida é assim não existe um outro mundo existe uma outra realidade e nós podemos e aí está a grande notícia eu não estou pelo negativo pelo contrário eu estou numa obra aqui de pegar escravos que estavam escravizados não apenas na situação de escravos mas amarrados presos algemados mesmo e dizendo meu filho arranca eu estou tentando tirar as ogemas e a pessoa quer ficar algemada estou tentando levar a pessoa para fora da senzala e a pessoa insiste em ficar na senzala talvez por causa da feijoada que ele recebe por causa da ração que ele recebe todos os dias por causa da música que ele pode batucar todas as noites ele quer ficar na senzala ele quer ficar ainda algemado mas não eu estou dizendo para você a minha pregação não está sendo negativa não não estou batendo nas suas costas não pelo contrário estou empurrando você para fora da senzala você não precisa viver nessa vida de escravidão não existe um mundo novo uma vida nova você já é consagrado a marca do dono está em você a marca de Deus amor está em você você pode romper com tudo isso e viver uma vida nova e esta vida nova está ao seu alcance porque ódio produz ódio irritação produz irritação como fogo produz fogo impaciência produz impaciência revolta gera revolta briga gera briga desavença gera desavença inferno gera inferno mas nós podemos romper com tudo isso se o ódio gera ódio gente muito mais o amor gera amor e é impressionante quando a gente começa a amar tudo começa a mudar na sua vida e você pode mudar e você precisa mudar está na hora de você mudar e Deus está dando a você a graça de mudar nós não podemos mais viver uma vida de ódio porque isso não é para filhos de Deus não é para escolhidos não é para marcados não é para consagrados eu volto a ler agora e você vai entender de maneira nova essa passagem da carta de São João o apóstolo que mais falou a respeito do amor quem pretende estar na luz mas odeia o seu irmão agora você entendeu o que é que é ódio mesmo a sua revolta surda em casa a sua impaciência a sua irritação parece que na sua casa só tem espinho né tem urtiga em todo canto da sua casa a partir da sua cama tem urtiga né urtiga na cama urtiga nas cadeiras nas poltronas tem urtiga em tudo que é canto você nem aguenta ficar em casa de tanta urtiga que tem na sua casa você entendeu o que é esse ódio você não precisa viver isso quem pretende estar na luz mas odeia o seu irmão está nas trevas mas quem ama o seu irmão permanece na luz e nele nada há que o faça tropeçar mas quem odeia o seu irmão encontra-se nas trevas mas ele caminha nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos as trevas lhe cegaram os olhos gente infelizmente nós estávamos cegados o inimigo nos cegou e ficamos cegados mais do que cegos fomos cegados porque uma coisa é morrer outra coisa é ser matado e você sabe bem disso uma coisa é ser cego outra coisa é ser cegado e a tentação nos havia cegado mas a palavra de Deus está nos devolvendo a visão esta é a visão assim como São Paulo até eu quero pegar esse trecho com você também quero dizer vai comigo para a segunda carta aos coríntios capítulo 5 nós começamos do versículo 17 o versículo no qual eu quero parar é um pouco mais na frente mas começamos desde 17 porque o 17 indica aquilo que eu quero mostrar segunda carta aos coríntios não é a primeira é a segunda carta aos coríntios capítulo 5 versículo 17 por isso se alguém está em Cristo e nós estamos é uma nova criatura o mundo antigo passou gente o mundo antigo passou o passado passou todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura passou o que era velho o passado passou o mundo antigo passou e eis que aí está uma realidade nova tudo se faz novo você não precisa mais viver as misérias as ninharias do passado não todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura passou o que era velho o mundo velho passou e eis que tudo se faz novo tudo tudo quer dizer tudo tudo se faz novo agora vem o versículo 18 tudo vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação pois de qualquer forma era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo não imputando aos homens as suas faltas e pondo em nós a palavra de reconciliação agora vem o importante como São Paulo eu quero fazer isso em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores e por nós é o próprio Deus na realidade que vos dirige este apelo eu vou repetir é em nome de Cristo que exercemos estou exercendo isso agora a função de embaixadores e é por nós e por nós é o próprio Deus que na realidade vos dirige este apelo em nome de Cristo nós vos suplicamos deixai-vos reconciliar com Deus estou pedindo gente em nome de Cristo eu vos suplico eu suplico a cada um de vocês deixe-se reconciliar com Deus deixe-se esclarecer pela palavra de Deus e não continue cegado pela palavra do mundo pela palavra que a gente viveu até agora pela palavra que está solta aí na mídia e que tem nos convencido deixe-se convencer deixe-se mudar deixe-se renovar-se a sua visão pela palavra de Deus em nome de Cristo eu vos suplico deixem o ódio deixem a revolta deixem as brigas os xingos deixem a irritação porque já a irritação é ódio é sair do positivo e entrar no negativo é sair do amor e cair na direção do ódio deixe o ódio deixe a irritação deixe a impaciência deixe a revolta deixe os xingos deixe as brigas deixe os gritos deixe no seu coração toda e qualquer raiva toda e qualquer vingança deixe deixe qualquer pecado em nome de Cristo eu suplico a cada um de vós deixe o pecado todo o pecado e eu vos suplico viva os mandamentos de Deus cumpra os mandamentos de Deus eles não são pesados muito menos eles não são impossíveis em nome de Cristo eu vos suplico vivam os mandamentos e vivendo os mandamentos amem porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação esta é a vontade de Deus a vossa santificação e agora Senhor tendo pedido aos meus irmãos no teu nome eu quero repetir é em nome de Cristo que eu suplico a cada um de vós agora Senhor no teu nome também eu suplico a vós pelos meus irmãos para que a luz da tua palavra Senhor esclareça a mente e o coração de cada um deles obrigado Senhor porque a tua palavra hoje foi mais uma vez clara, clara, clara clara como o sol e ela tirou de nós todas as trevas ela tirou de nós todo o torpor com que o inimigo havia nos atingido tirou as nossas trevas tirou a venda dos nossos olhos tirou a trava do nosso coração obrigado Senhor porque vimos a verdade e conhecemos a verdade e agora eu peço Senhor que a tua palavra também e essa oração que eu faço agora tire a trava do coração de cada um desses meus irmãos e que cada um deles se decida por ti Senhor nós agora imperamos contra o próprio inimigo que montou trincheira diante de cada um desses meus irmãos para que eles não fossem atingidos pela força da tua palavra para que eles não fossem libertos para que eles não saíssem da senzala para que eles não deixassem a escravidão o inimigo montou guarda diante deles para que eles não fossem atingidos mas a tua palavra Senhor destrói fortificações a tua palavra Senhor destrói todas as portas que se levantam contra a tua lei contra o teu poder contra os teus mandamentos e contra a tua escolha sim Senhor no teu nome os próprios demônios caem porque quando a palavra é anunciada tu mesmo anunciaste isso Senhor eu vi o demônio cair do alto como um raio que se precipitava sim Senhor todo o poder do mal agora é retirado de cada um desses meus irmãos dos olhos da mente dos pensamentos dos sentimentos da vontade do próprio corpo o inimigo é desterrado Senhor pela força da tua palavra e pela autoridade do teu poder e esses teus filhos Senhor eu os declaro libertos porque o Senhor é o libertador a tua salvação está acontecendo o Senhor está rebentando todas as correntes o Senhor está retirando todas as algemas das mãos e dos pés o Senhor está pondo em liberdade os seus filhos e todo o mal é obrigado a ir embora sim no nome de Jesus todo o mal é obrigado a ir embora toda a presença e toda ação maligna é obrigado a ir embora obedeçam as ordens de Jesus obedeçam a força da palavra de Deus retirem-se e não retornem mais porque Jesus é o Senhor o único Senhor e esses filhos de Deus são eleitos de Deus são escolhidos de Deus são marcados com a marca do Senhor eles são do Senhor agora e por toda a eternidade não tem direito algum a eles e a vida deles e a família deles e a casa deles não tem nenhum direito retirem-se e não retornem mais porque Jesus é o Senhor e aquilo que nós dissemos no começo da missa nós repetimos agora Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós perdoe os vossos pecados e vos conduza a vida eterna amém que o Senhor Todo-Poderoso e cheio de misericórdia vos conceda a indulgência a absorção e a remissão dos vossos pecados vamos ficando em pé e recebei agora porção dobrada do Espírito Santo sim recebei agora uma unção nova do Espírito Santo e fusão renovada do Espírito Santo sim sede batizados no Espírito Santo para que cheios de Deus comeceis hoje vida nova porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura passou o que era velho eis que tudo se fez novo eu o declaro todo aquele que está em Cristo e vós estáis em Cristo é uma nova criatura sois uma nova criatura cada um de vós cada um de vós você meu irmão você minha irmã é uma nova criatura porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura passou o que era velho na sua vida e eis que tudo já se fez novo agora basta permanecer e a gente permanece cumprindo os mandamentos e amando vem vem Espírito Santo enche-nos Espírito Santo derrama-te Espírito Santo de Deus vem vem controlar todo o meu ser vem dirigir o meu viver fazendo gestos o meu pensar o meu pensar o meu falar o meu falar o meu sentir o meu sentir o meu agir Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo Espírito Santo de Deus vem controlar todo o meu ser diga vem controlar todo o meu ser dirigir o meu viver vem dirigir o meu viver apresenta ao Espírito o teu pensar o meu pensar o teu falar o meu olhar o teu sentir o meu sentir tuas atitudes o meu agir Espírito Espírito